Bom dia, boa tarde e boa noite, americano de Araque. Olha aí, ó, que notícia legal, o cara tá na revista, na Gaduade, falando exatamente o seguinte, deixa eu só compartilhar a tela rapidinho pra vocês aqui. Fala o seguinte, Royal Enfield está trabalhando em seis motos, 650 cilindradas, para a Índia, meu filho. Estamos falando em seis motos, não é pouca coisa, não. Bom, vamos explicar essa história toda, vamos falar um pouquinho sobre isso, eu vou voltar a tela cheia daqui a pouco pra vocês, vou voltar a tela compartilhada daqui a pouco pra vocês, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses detalhes, porque tá aparecendo direto? Tá, mas tá sendo publicado direto a reportagem do dia 20 de outubro, papai. Vamos falar sobre essas motos, porque todas elas estarão aqui no Brasil pra você, meu filho. Mas antes, vou pedir pra você, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, passe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, deixe um comentário, confere a sua inscrição, você que é inscrito regular, confere e ativa o diabo do sininho pra você receber a notificação desses vídeos. Quer ajudar o canal? Participa do sorteio dessas duas motos custom Mad Max, mas esta Drag Star pode ser sua, papai, vai pra sua casa, 650, linda, maravilhosa, e a Suzuki Savage 650, maravilhosa, com um número, você ajuda o canal Moto Diário a se manter aqui nessa famigerada plataforma do YouTube, e ainda concorre a essas duas motos, só tem 30% dos números disponíveis agora, tá acabando, corre lá, porque essas motos podem ser suas, com um número você concorre às duas motos, é duas chances de ganhar, tá? Duas aqui, ó. Primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Beleza? Vambora falar um pouquinho sobre isso? Americano, pensou em customização? É moto alto custo, não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto, guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissibar, tudo do bom e do melhor pra você, é o nosso negócio, é o meu, é o nosso negócio, fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil. Quer colocar um seguro na sua moto americana? É VUX Seguros, cara, é o melhor seguro do Brasil, lá você faz uma cotação direta, 24 horas por dia, você tem seguro tradicional, seguro contra terceiros, guincho ilimitado do Brasil inteiro, dá uma ligadinha nesse telefone que tá aparecendo na tela aqui, porque é patrocinador oficial aqui do canal. Está na tela a reportagem da Gadoad, e ela diz o seguinte que, baseado nesse modelo conceitual, que foi apresentado no EICMA 2021, que foi ano passado, que é a Shotgun 650, que foi o modelo conceitual, nós teremos outras motos, tá? A primeira delas é a própria Shotgun, que não vem parecida como é lá no modelo conceitual, mas trata-se de uma moto que está muito mais voltada para a categoria de uma Roadster, vamos colocar assim, neoclássica, né? Toda bonitinha, com a mesma motorização e plataforma da Continental GT Interceptor 650, motor 650 cilindradas, bicilíndrico, tá? Nós temos também aqui, aí a reportagem fala o seguinte, que é Royal Enfield Meteor 650, e Shotgun 650 esperadas, né? To debut, significa para debutar, tentadas no EICMA 2022, em Milão, antes de elas serem vendidas internacionalmente, ou nos mercados internacionais. A Royal Enfield atualmente está trabalhando no número de motocicletas para o mercado doméstico, incluindo um total, uma gama total de motos de 650 cilindradas. Então eles trazem aí também a Super Meteor 650, que é uma moto extremamente esperada por nós aqui no Brasil, porque é a moto custom da categoria, né? Ele fala, senhor, que é necessariamente uma ampla gama de clientes que estão esperando por essas motos, né? O conceito SG, o Shotgun 650, baseado no modelo de produção. Em outras palavras, essas motos, essa moto, né? A Meteor 650, ela se diferencia principalmente por essa pegada de motoca custom, essa posição de pedaleira avançada e esse conforto de um guidão, né? Mais apropriado à pilotagem, à pilotagem de longa distância, vamos colocar assim. O que nós temos mais? Recentemente foi flagrado lá no Reino Unido, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Royal Enfield, uma moto que está dentro da gama dessas motos 650 cilindradas, mas não tinha aparecido ainda, que supostamente o noticiário indiano está tratando como um Scrambler, uma moto mais voltada para a categoria das Scramblers, mas que preserva a mesma identidade aí dessa plataforma da Interceptor e Continento GT, com a motorização de 650 cilindradas. E o que mais nós temos, pessoal? Nós temos também uma moto que seria a quarta moto aí, né? A quarta moto seria uma Classic 650. Essa moto, ela apareceu algumas vezes, vou colocar na imagem aqui, nas ruas indianas, tá? Em flagrantes fotográficos, né? Mas não tem muito mais detalhes dessas motos, como nós temos da Shotgun e da Super Meteor 650, seria a quarta moto e a quinta e sexta, seria uma reroupagem, né? Uma melhoria, tanto na Interceptor 650, que nós já temos disponível aqui no Brasil hoje, tá? Que é uma moto que hoje vem com rodas raiadas, então seria a principal atualização dela ali, a versão com roda de liga leve, né? Pneu sem câmara, roda de liga leve. E a Continento GT teria também uma versão com roda de liga leve, pneu sem câmara, e colocado aí nela, o que nós chamamos de fairing, né? Que seria aquele fairing, pra deixá-la com o aspecto de uma café racer da década de 70, década de 60, né? Essa moto também já foi visualizada transitando nas ruas indianas, o que dá um indício forte de que essa motoca será também lançada dentro desse mix de motocas que vem oriundas da Shotgun 650. Vamos lá, vamos organizar esse pensamento aí. Primeiro, lá em 2021, foi apresentada a Shotgun 650, tá aparecendo na imagem aqui pra vocês. Essa é uma moto conceitual, então provavelmente, americano, essa moto aqui a gente não vai ver circulando na rua de jeito nenhum. Vamos ver nos eventos, nas exposições, né? Como foi o Eikman 2021. Dessa moto, nós temos seis motos emergindo, né? Só pra deixar um resumo que nós estamos falando aqui da reportagem, que seria Super Meteor 650, uma moto que nós esperamos aqui no Brasil, que seria a Custom Shotgun 650, que recebe o mesmo nome da moto conceitual. Na realidade, nós imaginamos que serão esses nomes pelo que está indicado nas reportagens indianas, principalmente. Mas não tem garantia nenhuma, não tem manifestação oficial nenhum dos nomes, tá? Classic 650, que seria mais voltada para uma moto clássica, né? Essa nova Scrambler, que apareceu no Reino Unido, que nós não temos exatamente certeza do nome, tá? Está chamando de Scrambler, porque ela traz características de uma moto voltada para o estilo das Scramblers. Interceptor 650, com roda de liga leve, e Continento GT 650, com roda de liga leve, e a presença aí, ou a opção de ter um Ferry, né? Então estamos falando de seis motocas. Outras virão? Nós não sabemos, mas a plataforma onde essas motos estão sendo construídas, abre um leque de possibilidades, não só para o desenvolvimento de novas motos, mas também para o desenvolvimento de diversos acessórios que poderão, né, ser vendidos aí para mudar, customizar. Sem contar que também vai existir a possibilidade de customizar essas motos com acessórios que não são oficiais, né? Como acontece com todas as outras marcas, né? O que nós esperamos que essas motos venham para o Brasil? Nós já temos um indicativo de preço dessas motos, tá? Essas motos possivelmente chegarão na faixa entre R$ 32.000 e R$ 35.000, o que não é, de jeito nenhum, ruim diante da atual conjuntura do mercado brasileiro repleto de motos Mad Max, velhas, né? E com vários problemas que estão sendo vendidas a R$ 35.000, R$ 38.000, R$ 40.000, então acaba sendo uma opção para aquela pessoa que quer investir num veículo zero quilômetro com garantia, com procedência, onde a pessoa não vai se incomodar lá no futuro. Beleza, americano? Então é isso aí, cara. Chegou até aqui, quer apoiar o canal? Não esquece, não vai lá no Apoia-se que a partir de R$ 5,00 por mês você ajuda a gente a se manter ativo aqui no YouTube. Um abraço para você e muito obrigado. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho